E aí, tropinha! Estamos aqui pra mais um vídeo de Free Fire no canal, né? Depois de muito tempo, estamos de volta, né? Aqui com meus amigos aleatórios, uma partida CS ranqueada! Será que vamos conseguir a vitória? Bom, agora eu vou falar pra vocês, né? Porque eu andei subindo, mas tem tempo, bastante tempo, né? Bom, né? É porque... Eu sou vagabundo, sou preguiçoso, não gosto de fazer nada. Mas estamos aqui de volta na movimentação pro play, né, tropinha? Será que tem alguém por ali? Por enquanto, parece que não tem ninguém. Já tinha um amigo, tava sobresando, sufoco por ali, postou arma, partiu, vai tentar subir o cabo, liberou muito dano, tentei, tentei, pô, segui papo, maquio. Meu parceiro caiu, tem gente por aqui, tentou subir o cabo, não foi, correu, buscou o couro, tentou subir o cabo de novo, partiu, derrugou o segundo. Caralho, por ali, Maurição, vai tentar levantar. Partiu, vai conseguir uma primeira vitória, vou levantar meu parceirinho aqui, né? Não, 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 não. Não, não, não. Pois é, rapaziada, então... Eu andei meio sumido nesses tempos, né? Bastante tempo, né? Mas, igualmente, fazia live, né? Mas eu vou voltar a fazer vídeo agora, rapaziada e tal, pra divertir vocês aqui, ó. Fazer live também no Facebook, estragando do Etchor Coach. Então já vai seguindo também lá, rapaziada, no Facebook, no estragando. Vou deixar o link na descrição aí do meu, das minhas redes sociais aí, pra você quiser mandar uns nudes lá. Vai, Maurição, por aqui, será que já vem alguém por ali, posicionou arma, baixou, não tem ninguém, baixou, baixou, baixou a balandinha. Tem gente aqui, será? Será? Vamos da manhã por aqui, ó, vai, Maurição, partiu, avistou o elemento, partiu, tentou subir o cabo, derrubou o cabo, derrubou o cabo, aí, dropou o gelo, bugou tudo, conseguiu botar ainda. Na merda, conseguiu botar esse gelo, né? Partiu, ela vai tentar salvar por ali, vai salvar? Ah, não vai não, que eu não vou deixar. Cadê você? Partiu, quer salvar? Derrubei dois na conta já por aqui. Meu parceiro caiu por ali, tá pedindo pra levantar. Por favor, Mau Mau, me levanta. Pera aí, né, que eu vou ralar um kit, vou finalizar minha estilo aqui, né, que eu sou burro, sou bestinho. Agora, agora, sabe que eu salvo? Acho que eu vou lá salvar, né? Vamos aqui fazer o trabalho de salvamento, salva a vida, Mau Mauzinho, salvador de vidas. 2 a 0 na conta. Pois é, é tropinha. E também, mano, eu tava com... Meu celular é... Consegui, agora meu celular é topzinho, né? Dá pra jogar e tal, e fazer um... Gravar vídeo. Dá pra mostrar a habilidade, olha aí, é uma movimentação própria. Vou pra carro, pra lá, não, eu sou Mauzinho Gaúcho. Ui, meu pai, é habilidoso demais o garotinho. Ih! É muita habilidade pra um só homem. Olha, olha, olha. Movimentação própria, segundo meus fãs, tão tudo falando aí. Os aleatórios. Olha, isso, eu não vou jogar demais. Já tem 4 quilos na conta. Já vamos por aqui. Vai uma movimentação. Balançando o corpo pro lado, balançando pro outro. Só nem bala, ó. Partiu, já tem gente por ali, sei lá. Já vai Mau Mau por ali, só observando. Tem que saber observar, né? Segredo do jogo. Uma dica pra você, Platina. Observa. Observa e enxerga. Olha e enxerga. Visualiza. Olha e já caiu um elemento por ali, tá vendo? Isso que tá, ó. Quer ver, mas não quer enxergar? Sorte que o Mau Mau tá aqui, ó. Cadê o povo? Quando eu tropei um jogo por ali, cadê o resto do meu amigo e um dele. Partiu, lá vai meu parceiro salvado. Tão tudo ali em cima, já visto tudo aqui. Lá vai Mau Mau só observando, só a cabecinha por ali. Se não é quebra, jogava. Partiu, vai tentar. Partiu, tentou. Liberou muito dano. 22 merece. Só 22 de dano. Lá vai Mau Mau correu, buscou o povo. Vai só observando. Ó, tem que saber jogar, ó. Tem que saber olhar, observar, analisar e enxergar, tropinha. Tem que saber ouvir pra escutar, ó. Meu parceiro já falou que tem gente por aqui. Tá minhado, parece que já minhou. Lá vai Mau Mau no ruchadão. Passou passando por aqui. Foi pra ali, foi pra cá, caiu, derrubou, levantou, caiu de novo. O menino tá brincando de morto vivo. Passou aqui, eu vou finalizar, tropinha, que eu sou mau. Eu sou um menino mau. Apareceu mais um por aqui. Lá vai Mau Mau no com uma orientação pro pé. Subiu a escadinha. O cara se jogou, ele vai Mau Mau. Partiu, puxou o capa, derrubou mais um. É, o menino tá bravo. Eu sou bravo, eu sou bravo. Sou um menino. 3x0 na conta. Olha aí, eu elogio, eu elogio. Tá vendo? Tá vendo? Isso é bom, isso é bom demais, né? Uma lenda do Free Fire Underground. E aí, como é que tá sendo as partidas aí? Nos comentários de Benjamin Bouton. Tão jogando demais. Mau Mau, o MVP da partida. O menino é bravo. Oi, oi, sou bravo, eu sou bravo. Cuidado, se eu te pego na ranqueada, eu te engulo o pratinho, né? Chartinho. Já vai Mau Mauzinho. Eu também fazia live na Nimo, né, tropinha? Quem sabe eu não posso fazer live de novo na Nimo aí, ó. Pra você que quer que eu narre seu x-treino, seu x-guilda, seu camping, entra em contato aí, mano, que eu também narro campeonato, se vocês quiserem. Aquela narração insana, ó. Tipo assim, ó. Já vai Mau Mau, o pratinho, a movimentação pro pé, por ali. Vai, lançou seu corpinho pra cá, analisou, partiu, não tem ninguém por ali. Agora sim, quatro jogadores pra cada lado. O que será que vai conseguir a vitória? Partiu, lá caiu, Mau Mau, no ruchadão, no puladão, no puladão, no saltitão. O rei beirou, dando por trás, partiu, Mau Mau, tentou, dropa o gelo, caiu, jogou muito feio o menino. O menino tá muito estranho hoje, hein? Já caiu, será que alguém vai me salvar por aqui? Parece que não, eu quero ser salvo. Me ajudem, por favor, meus amiguinhos. Cadê vocês, meus amigos? Amigos, eu sou amigo de vocês, gente, me ajudem. Por favor, cadê você? Aparece alguém aqui, por favor, aparece alguém. Puta que pariu. Olha quem apareceu, mano. Finalizar, agora tá tudo na mão dos dois jogadores. Parece que o menino é brabo, duas caras 98. Será que o cara é o novo Edizão? Partiu, lá vai por aqui, já liberou o dano, partiu, o menino é brabo, derrubou um por ali. Eita, um dinossauro. Agora se trancar, já caiu mais um, agora eu só tenho um. Tá tudo na conta dessa criatura. Com o nome da criatura, não dá pra ver por aqui, né? Eu não sei falar japonês, né, tropinha? E agora o menino é agoniado. Ai, o mesmo gás tá vindo, quem tá fazendo platina. E agora platina, e agora platina? Mostra a tua habilidade, mostra a tua habilidade. Tá vendo? É, dá kill pelo menos pro gás, né? Pra não dar kill, né, tropinha? 3x1 na conta. Será que quando eu conseguir a vitória, os caras parece que vão querer virar da tropinha? Pois é, rapaziada. Se você gostou do meu vídeo aí, deixe seu comentário. Não esquece de dar o like, né, tal. Se inscreve no canal aí, rapaziada. Tô com 20 inscritos, sei lá. Quero chegar pra menos 30 inscritos, né, mano? Por favor, vai mais 30 inscritos. Até o final do mês, do ano, sei lá. Da década. Partiu, levar a irmão Mózão por ali. Eu me observando, já passaram por ali. Parece que passaram tudo por ali. Os caras estão indo tudo pela esquerda. Tão passando, passando por ali. Vai, Mózão, com a sua roupa do Kakashi sensei. Vou fazer um jute, será? Partiu, levar a irmão Mózão por aqui. Puxou a M60 na mão. Será que vem alguém por ali? Partiu, abaixou. Parece que vem o tetão de tetão de tetão. Rapaziada no primeiro capo. O cara botou o gelão por ali. O carinha parece que foi esperto. Já dropou o gelão por ali. Já caiu um parceiro meu. Vai, Mau Mau, por aqui na movimentação. Partiu, será que vai dar cara? Parece que não. O cara tá com medo. O cara sabe que eu sou capudo. Eu sou capudo, eu sou capudo. Gosto de matar patina. Vai, Mózão, por aqui. Partiu, vou ficar aqui só na manhã aqui, ó. Tô esperando, ó. Ó, tô na manhã. Só esperando, ó. Ó, ó. Ó como o cara vem, ó. Patina, não vem assim, mano. Não vem assim, porque eu amasso. Vamos ver se é bom. Será que tem alguém por ali? Vai, Mózão, por aqui. Tem gente por ali. Meus amigos tão amassando de goleiro. Partiu mais uma vitória. Boia! Quem gostou dessa partida aí, não se esquece de deixar o like, seu comentário, seu compartilhamento. Manda pra tua mãe, pra tua avó, pra tuas primas. Pra tuas coleguinhas também, né, tuas primas. Falou, rapaziada. Tamo junto, né? Que é nóis. Gostando da vinheta? Hehehehe. Haha.